A CIDADE NO BRASIL Que Beleza Legal, Joelho, Cintura, Cabeça, Jogou Vou Dizer Uh, tem onda nova na galera, a pertinência Uh, que vai fazer sua cabeça, você vai ver Uh, é tão gostoso e você vai experimentar Uh, no aquecimento, vamos lá, e mexe assim, mamãe Joelho, Cintura, Cabeça, Jogou Todo mundo fazendo, meu pai Joelho, Cintura, Cabeça, Jogou Oh, 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 oh Joelho, Cintura, Cabeça, Jogou Sim, mamãe Joelho, Cintura, Cabeça, Jogou Oh, 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 oh Então sendo assim, pegue o trem, segue o sol, corre e vem, você sabe abalar Musa da minha fissura, razão que loucura, corre e vem, sambar Então sendo assim, pegue o trem, segue o sol, corre e vem, você sabe abalar Musa da minha fissura, razão e loucura, corre e vem, sambar Pode vir quente, eu tô fervendo E se eu cair, você me abraça Do jeito que seu nego gosta Passa o carinho, você virraça Se mexe assim, mamãe Joelho, Cintura, Cabeça, Jogou Que bate faria, irmão Joelho, Cintura, Cabeça, Jogou Em cima, em cima e vai Joelho, Cintura, Cabeça, Jogou Então sendo assim, pegue o trem, sai do sol, corre e vem, você sabe abalar Musa da minha fissura, razão e loucura, corre e vem, sambar Então sendo assim, pegue o trem, sai do sol, corre e vem, você sabe abalar Musa da minha fissura, razão e loucura, corre e vem, sambar Pode vir quente, eu tô fervendo E se eu cair, você me abraça Do jeito que seu nego gosta Passa o carinho, você virraça E mexe assim, mamãe Joelho, Cintura, Cabeça, Jogou Todo mundo participando, que bacana Joelho, Cintura, Cabeça, Jogou Em cima, em cima e vai Joelho, Cintura, Cabeça, Jogou Joelho, Cintura, Cabeça, Jogou Joelho, Cintura, Cabeça, Jogou Oh, 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 oh Vou dizer Uh, tem onda nova na galera, a pertinência Uh, que vai fazer sua cabeça, você vai ver Uh, é tão gostoso e você vai experimentar Uh, no aquecimento, vamos lá E mexe assim, mamãe Joelho, Cintura, Cabeça, Jogou Todo mundo participando